Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao seu canal de novelas no YouTube. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Nesse vídeo você fica sabendo o que vai acontecer com Otávio nos próximos capítulos da trama. A traição que ele cometeu com Edilene vai causar mais uma morte. Só que ele vai acabar pagando preço alto, porque será obrigado a ver Beatriz se envolver com um novinho. Otávio vai querer morrer nessa hora. Aproveitando, eu já peço que você deixe o seu comentário nesse vídeo. Você acha que Beatriz deve se separar e investir na relação com Zé Hélio? Ou ela deve arrumar um homem mais maduro? O que você acha? Deixe aí a sua opinião e deixe também o seu like aqui nesse vídeo para você não perder nenhuma novidade da sua novela favorita. Desde já o meu muito obrigado. Mas falando das novidades que vêm por aí, você vai ver que a traição de Otávio com Edilene vai causar mais uma morte. Dessa vez, a vítima será Cosme. Ele vai se desesperar e tentar se vingar com as próprias mãos. O motorista vai tentar matar Vivi. Ele será surpreendido por chiclete. O matador apaixonado vai dar um tiro certeiro em Cosme. E isso vai encerrar o impasse entre ele e Vivi. Ela até vai ajudá-lo a fugir, para que ele não seja preso por Camilo. Mas o causador de tudo isso vai permanecer impune. Otávio só vai pagar pelo que fez pelas voltas que a vida dá. Ele, que adora trair a esposa, vai se dar mal ao vila de paquera com Zé Hélio. Edis vai acabar descobrindo a traição e o envolvimento do marido safado na morte de Edilene. Isso vai ser um incentivo para que ela abra o seu coração ao novinho, sem nenhum tipo de sentimento de culpa. É aí que Otávio começa a pagar pelo que fez. Para completar, ele também vai levar um grande golpe na empresa e terá que ver a sua fortuna escorrer entre os dedos. Bem feito para ele, né? E você, gostou de saber dessas novidades? Então deixa aí o seu comentário. E muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Para novos vídeos, é só se inscrever aqui no seu canal de novelas do YouTube. Não se esqueça também de deixar aí o seu like, ok? Mais uma vez, meu muito obrigado. E até a próxima!